Música Não estranhe o cenário, hoje o Papo Verde Oliva é direto da selva. Estamos no coração da Amazônia, na região do Lago do Puraquequara, no Amazonas, para contar a história da única mulher paraquedista e guerreira de selva das Forças Armadas. Eu estou falando da Sargento Xavier. Muito obrigada pela sua participação, Xavier. Obrigada, Tenente. Eu que agradeço. Xavier, me conta, como foi que surgiu o Exército na sua vida? Como é que surgiu esse sonho, essa vontade de servir? O meu pai era militar das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, e ele sempre teve um sonho de ter um filho militar. E dentro dos filhos dele, a única que conseguiu realizar o sonho dele foi eu. Como mulher, fui eu que consegui chegar lá e realizar o sonho dele, de ser militar do Exército. Mas você foi muito mais além de isso, né? Você fez os cursos operacionais, os principais cursos do Exército Brasileiro. Como é que foi para você decidir? Agora eu quero tentar, quero ser paraquedista, quero tentar esse desafio. É um desafio pessoal, né? Você chegar lá e ver, dentre vários homens, você ser um universo menor entre as mulheres e fazer o que muito homem não consegue fazer e chegar lá e alcançar o objetivo. E como surgiu? Você entrou na escola de sargentos? É, eu passei no concurso para a escola de sargentos, fiz o curso básico de juiz de fora, e depois fui para a escola de saúde, mais um homem de escola de saúde. Aí de lá da escola eu fui para a área de sargentos fazer o curso básico de arquidista. Olha, agora que você está ouvindo, estamos numa base de instrução, onde está acontecendo um treinamento com os guerreiros de selva. Xavier está podendo relembrar aqui um pouco da trajetória, é por isso que você vai ouvir os tiros, as atividades, as instruções que eles estão realizando. Mas Xavier, você marcou também o Exército Brasileiro de outra forma, que foi ser a primeira mulher guerreira de selva e está servindo hoje também aqui na região amazônica. Como foi que você convenceu a família, dizendo agora eu vou tentar algo que nenhuma mulher havia tentado? E conseguiu chegar até o fim, conseguiu carregar aí no gorro, na sua farda, a cara da onça, que é um símbolo de respeito reconhecido internacionalmente. Eu sempre tive, desde o princípio, o apoio da minha família. Era um sonho para eles e tudo que eu almejava mais no Exército Brasileiro, eu sempre tive o apoio deles, a companhia deles. Para onde eu ia nesse Brasil, eles estavam comigo, me acompanhando, me fortalecendo, me dando ânimo para continuar, porque não é fácil. E foi muito bom para mim, para a minha carreira. Como é que foi a preparação e os primeiros dias, quando você se deparou num ambiente totalmente diferente para você, você é de outra região do país, você pode falar um pouco? Na região de selva, é diferente, é inóspido. A gente coloca em risco a nossa vida, porque numa região de selva tem cobra, tem onça, e a gente é a superação, superando desafios. Mas você fez uma preparação antes de enfrentar o desafio? Um treinamento muito mais na água, que a gente passa muito tempo na água. Então a gente tem que ter um preparo físico, um condicionamento físico muito bom, natação, entrar na água, se preparar mesmo, porque não é fácil. Quanto tempo de preparação até iniciar o curso? Há uns seis meses antes, de preparação física diária e natação. Agora as mulheres que nos acompanham podem até se chocar, porque um dos requisitos para fazer o Guerra na Selva, você teve que se desapegar dos cabelos, você teve que raspar a cabeça. Um dos requisitos para se tornar um guerreiro de selva, para poder estar no curso, é raspar a cabeça. Você tem que passar a máquina zero, porque é uma questão de higiene, você vai passar muito tempo dentro da selva, muito tempo na área úmida. Então para você adquirir uma doença ou algo assim, por causa da falta de higiene, que a gente não vai poder tomar banho. A higiene é precária. Então não vai ter tempo também para lavar os cabelos. Xavier, agora você foi a primeira mulher, um grande peso de responsabilidade carregar a onça aí no brevê, mas você foi cobrada igual aos alunos do sexo masculino ou teve alguma diferenciação porque você é mulher? Não, nenhuma diferença. Tanto desde o início, tanto no corte do cabelo, todos têm que cortar o cabelo por causa da higiene, para evitar doenças. E é o mesmo tratamento, o mesmo peso de mochila, os mesmos exercícios, todos compondo o mesmo grupamento. Entrando na água, desequipando, da mesma forma. Tanto que na época, quando eu fui fazer o curso, teve um momento em que nós estávamos desequipando. Iamos entrar equipado mochila, fuzil, e ia entrar no tanque para desequipar no tanque. E do meu lado tinha um guerreiro também, que estava também na mesma posição, com o mesmo peso, com o mesmo material, com o mesmo equipamento. E a atividade era desequipar dentro do tanque. E ele pediu para ir embora do meu lado. Porque para ele, ele não teve o psicológico, abateu e ele não conseguiu entrar na água para desequipar. E o que te mantinha firme, te fazia permanecer a cada desafio? Primeiro, o objetivo, a motivação pessoal de estar ali, de conseguir chegar até o fim, de alcançar o objetivo. E pensava muito na minha família, nos meus filhos que estavam em casa lá, esperando por mim. Eu não posso chegar lá em casa e falar, não, eu desisti, porque para eles eu sou um espelho. E eu tenho sempre que conseguir alcançar o objetivo para poder motivá-los, de alguma forma. Você ficou famosa dentro do exército, principalmente na Amazônia. As pessoas lhe reconhecem, os soldados, os recrutas, lhe reconhecem, veem também você como um espelho. Como é que você carrega essa responsabilidade, lida com tudo isso? Eu tenho que sempre estar mantendo um padrão, é uma responsabilidade, porque os meus subordinados, eles me olham e me veem como um espelho. Alguns até me chamam de mãe, então eu tenho que estar sempre dando exemplo para eles. Agora, voltando ao curso, teve algum momento que você realmente pensou, não, não dá mais, eu desisto? E aí teve o incentivo de alguém? Não, nesse curso não. Eu sempre estava focada no que eu vim para fazer. Eu falei, vou chegar até o fim. Desistir jamais? Desistir não. O cansaço bate, realmente. A gente fica com sono, a gente fica cansado, desmotivado, mas a vontade de chegar é maior. Xavier, agora, olhando para trás, quando você se olha no espelho, você vê aí o brevê com a cara da onça, o facão, a responsabilidade que você carrega, sendo uma guerreira de selva. Valeu a pena tudo o que você passou? Valeu a pena, uma satisfação pessoal, e mais que uma satisfação pessoal, fazer parte da história do Exército Brasileiro, e como profissional, saber que eu estou pronta para cumprir a missão constitucional do Exército Brasileiro. Agora você incentiva também outras mulheres. Você tem um recado para deixar para elas? Aquelas que são militares e que também têm o anseio, a vontade de se especializar, de estar preparada para o combate. Isso, para você, mulher, mulher militar das Forças Amadas, particularmente do Exército Brasileiro, que está como militar, para cumprir a missão constitucional do Exército, vale a pena você se especializar para poder fazer parte desse grupo seleto do Exército Brasileiro. Já então vamos encerrar essa entrevista com o brado da Amazônia. Tudo pela Amazônia? Selva! Excelente! Muito obrigada, Xavier. E obrigada por você também, que nos acompanhou aqui nessa entrevista. O Papo Verde Oliva volta em outra oportunidade. e até lá! Olha que essa onça não é fácil de se ter! Olha que essa onça não é fácil de se ter! Se rala e se sofre pra valer! Se rala e se sofre pra valer!